Acaba nesta sexta-feira o pagamento da parcela de abril do Auxílio Gás. Recebem as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cade Único, com NIS Final Zero. O benefício segue o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil. Com duração prevista de cinco anos, o programa beneficiará 5,5 milhões de famílias até o fim de 2026, com pagamento de 50% do preço médio do botijão de 13 quilos, conforme valor calculado pela ANP, Agência Nacional do Petróleo. Neste mês, o benefício corresponde a R$ 51. Pago a cada dois meses, o Auxílio Gás tem orçamento de R$ 1,9 bilhão para este ano. Só pode fazer parte do programa quem está incluído no Cade Único e tenha pelo menos um membro da família que receba o benefício de prestação continuada, o BPC. A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como vítimas de violência doméstica. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família que recebeu o benefício de preços 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 Obrigado.